Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Hoje o tema é mapeamento de setores, dando sequência à leitura da paisagem. Na aula de hoje, nós vamos dar uma olhada em como fazer, ou como passar para um mapa, os fluxos energéticos que definem os setores dentro da paisagem de planejamento. E basicamente a gente vai constituir um mapa base, com informações que são desejáveis, como clima, microclima, águas, e aí incluem todas as águas, as águas de chuva, dos cursos d'águas, dos corpos d'água, rede d'água, se você está em um perímetro urbano ou atendido por rede, é importante também. E é importante ter em mente que a chuva é a nossa fonte primordial de água. Então ela sempre é a nossa fonte mais alta e também a primordial. Então a gente sempre tem que pensar em contar com ela também. Os ventos, nós temos que tentar colocar como os ventos se comportam na paisagem, como se dá o fluxo. O tipo de vegetação e animais, que é o uso da terra. Se você sabe da circulação de determinados animais, enfim, podem ser silvestres, podem ser domesticados. Quais são os tipos de solo ou a espessura deles, se são úmidos, se são secos e assim por diante. Quais os acessos, onde estão as estradas que dão acesso por veículos, aonde eu posso trilhar, vamos dizer assim, caminhar. Como se dá a topografia, a morfologia do terreno, sempre lembrando da representação por curvas de nível. Onde estão as edificações e demais infraestruturas que podem definir ou limitar o planejamento, ou até exigir algumas adaptações. Entender o potencial energético de cada um desses fluxos, que é uma consequência dessa interpretação que se faz. E onde estão também os fatores sociais e econômicos, como conflitos com vizinhos, como questão de circulação de pessoas na área que você está planejando. Pode ser uma área particular, mas pode ser uma área pública também. Ou pode ser até uma área particular de circulação de pessoas. Então, a gente tem que levar isso em consideração. E nunca esquecer que os mapas são úteis somente quando eles são utilizados em combinação com a observação. Então, jamais tenta planejar o terreno sem ir nele. Então, precisa estar lá, vê-la, a coisa em loco, para poder ter mais propriedade do que você vai colocar nesse mapa. Então, você só vai conseguir representar com maior fidelidade essa complexidade da natureza ou dos diferentes setores que estão conformados na área de planejamento se você for visitar essa área. E se você morar nessa área, você consegue colocar mais fidelidade ainda, porque você vai estar fazendo um mapeamento em 4D, e a quarta dimensão é o tempo. Então, como é que pode ser feito o mapeamento nessa área de planejamento? Ele pode ser feito de várias formas. Essa foto mostra aqui uma maquete feita por areia. E aqui estão os alunos aprendendo. Então, eles mesmos montam a maquete, eles fazem as elevações, e depois se traçam as estradas, enfim, se visualizam as encostas com sombra e tudo mais. Então, fazer um mapa, existem muitas formas. Então, eu posso fazer de uma forma lúdica, isso com jovens e crianças, sem problema nenhum, e tentar perceber ou notar, a partir de um determinado mapeamento, para onde estão voltadas as encostas para o sol ou para a sombra, onde estão as linhas de drenagem, onde estão os cursos d'água, onde estão os divisores de água, como se dão as inclinações e declividades. É importante que essa dinâmica seja feita num dia acelerado, porque num dia nublado você não vai conseguir mostrar esse efeito de sombreamento aqui das elevações. Onde estão os acessos? Como desenhar os acessos? Onde estão as áreas encharcadas, desidratadas? Como se dão os ventos predominantes? É importante sempre mencionar isso. Se no dia tiver vento, é importante também assimilar isso. Por isso que é importante que a aula seja ao ar livre, porque ela traz esse sentir junto. E quais podem ser as áreas mais suscetíveis à erosão e quais são as variáveis que estão influenciando essa susceptibilidade. E para mapear esses setores, eu preciso resgatar os conceitos da rosa dos ventos. Eu preciso que o grupo de educandos tenha noção de para qual ponto cardeal eles vão estar olhando. Porque a orientação na superfície é quase tudo na interpretação dos setores. Então o que se busca com o mapeamento de setores é mapear os fluxos energéticos na paisagem. E esses fluxos energéticos, eles se dão via de regra, eles estão via de regra vinculados ao Sol. Porque o Sol, uma vez que incide na superfície do planeta, ele vai aquecer a superfície do planeta. E esse aquecimento vai gerar, por exemplo, ventos ascendentes, que vão levar a umidade para os estratos mais elevados da atmosfera. Essa umidade vai se condensar, vai formar nuvens que poderão dar origem às chuvas ou não. Esses ventos vão fluir na atmosfera, vão gerar ondas, vão levar as nuvens para cima do continente, enfim, todas as consequências que se dão a partir dos fluxos energéticos na atmosfera. Então a gente para para pensar nisso tudo e coloca que todas as energias que nós vamos estar mapeando são energias que são fluxo do Sol. E o Sol no nosso planeta, ele incide nos períodos de equinócio mais intensamente sobre o Equador. E nos dois solstícios ele vai estar recebendo menos luminosidade. Porém, essa luminosidade ainda é uma luminosidade que, na média, é muito mais intensa do que em qualquer outra região do globo. Por essa razão, dentro da permacultura, nós propomos não usar o Norte como referência, porque o Norte leva em relação ao Polo Ártico. Então, dentro dessa relação, eu vou começar a olhar para o Equador. Então nós vamos usar dois abacos de orientação, certo? Para o Hemisfério Sul, nós colocaríamos o Equador no topo, porque a gente está olhando para o fluxo de energia, onde ele chega de forma mais concentrada, em seu ápice. E para o Hemisfério Norte, nós só invertemos, mantemos o Norte lá e jogamos o Equador. Com isso, a gente consegue dar uma ideia de que a gente está olhando para a energia e não para um ponto relativo, que fica no Polo Norte do planeta. E também que a gente está olhando para onde as energias fluem com maior intensidade. E como mapear os setores? Então nós temos aqui uma propriedade que foi feita, uma área que foi feita o planejamento, em que a área está aqui, delimitada aqui no centro. Essa aqui é o entorno da área. E essa área está aqui também, delimitada em planta, a partir de uma imagem de satélite do Google Earth. Bom, a análise de setor dessa figura aqui foi feita por um grupo que estava fazendo o planejamento na disciplina da graduação. E eles trouxeram lá então que os ventos quentes de Nordeste, eles vêm nessa direção com esse alcance. Então são ventos quentes. Os ventos frios vêm de Sul, mas eles têm uma certa elevação que fazem eles dissipar e as chuvas de inverno também vêm daqui. Existe um outro setor marcado por esse grupo, que é o sol de verão, que tem um alcance mais amplo, e o sol de inverno, que tem um alcance menos amplo. Então vejam como são figuras lúdicas para poder enxergar tudo isso. E aqui eles ainda marcaram vegetação, zonas de sombra, cursos d'água, alguns elementos que estão nas paisagens presentes, corpos d'água, e colocaram isso em legendas também. Então toda essa informação é importante para a gente compor e entender de uma forma mais real o que acontece na prática em campo. Então vejam bem aqui. Essa figura de cima, que é para esse local, mostra a insolação de inverno em uma determinada hora do dia. E na mesma hora do dia, essa mesma imagem aqui mostra como se dá a insolação no momento de verão. Vejam a diferença. No verão, em que eu tenho maior iluminação, eu vejo que tem um campo aberto aqui, e que essa casa que está aqui, ela pega sol nesse horário do dia que foi obtida a imagem. Na condição de inverno, a casa está sombreada. Então isso é um problemão para quem quer, por exemplo, ter uma casa seca. Esse aqui com certeza é um ambiente muito propício à formação de fungos, enfim, ter muita umidade. Então não é uma coisa salutar, vamos dizer assim. A propagação da sombra também, vejam aqui a sombra como ela expande para o sul, quando o sol deita, literalmente, no inverno, porque ele vai estar mais no horizonte. E no verão, essa área tem mais iluminação. Então é crucial que eu veja isso dentro da paisagem para entender aonde alocar determinados elementos ou mesmo inserir e plantar algumas espécies de plantas que vão vingar ou não. Então essa interpretação dos setores é muito importante para dar acesso à tomada de decisões lá na frente. Então a proposta que a gente faça a partir de agora é quatro formas de mapear. Partindo do mapeamento a partir da percepção que a gente faz andando. Depois a gente segue para um mapeamento ainda analógico, desenhando em cima já de uma imagem que a gente pode obter. No terceiro passo a gente vai começar a fazer o mapeamento digital usando ferramentas não muito complicadas, vamos dizer assim, não muito técnicas. E num quarto momento a gente vai usar modos de mapeamento que estão incluídos dentro do geoprocessamento, então uma ferramenta técnica. E aí eu vou tentar passar esses quatro passos para a gente entender como fazer cada um deles. Todos eles são super válidos. Lembrando que nenhum deles substitui por completo o conhecimento que você vai ter à medida em que você anda. na área que você está fazendo o planejamento. Mas a gente tem diferentes possibilidades de fazer e são essas diferentes possibilidades de fazer que eu quero mostrar para vocês. Então quando a gente parte por um mapeamento a partir da percepção, a gente tem que colocar no papel literalmente aquilo que a gente percebeu. Então uma das sugestões que faz é ande, ande muito. Perceba a paisagem no seu circular e também ao longo do tempo. Então suba, desça morro, observe essa paisagem pela manhã e pela tarde. Vá em momentos de chuva ver aonde a água está escoando. Suba nas elevações, mesmo pelos pontos mais difíceis de serem subidos, até para você entender que você vai passar essa dificuldade. Adentre os bosques, observe plantas e as suas relações com outras plantas e também com inclinações no terreno. Observe cortes em solos para ver diferentes tonalidades de cor, diferentes texturas, diferentes profundidades em que a raiz se expande dentro do solo. Atente para a circulação de pessoas, como as pessoas trafegam, elas circulam dentro da propriedade ou da área que você está planejando. Ouça ruídos, porque muitas vezes você pode estar planejando uma área que tem como conflito um ruído que vem de fora. Perceba se existem conflitos sociais por posse da terra ou mesmo por animosidades entre diferentes vizinhos. E com certeza você, na hora que for levantando essas informações, outras informações irão aparecer. Então eu vou, a partir de agora, passar para vocês um mapeamento a partir da minha percepção da área que me abriga nesse momento. E na medida que a gente vai passando, eu vou subindo para as demais formas de mapeamento. Bom, vamos lá, pessoal. Qual é a ideia, então? A gente fazer o mapeamento dos setores, dentro da análise de setores, a gente buscar entender aonde estão os elementos na nossa área de planejamento e como fluem as energias, que são os setores, na verdade, como fluem as energias na paisagem. Então, para isso, um modo bem básico, uma folha A4 mesmo, uma lapiseira, um lápis, canetas com cores, enfim. A ideia desse primeiro momento é a gente expressar a nossa percepção da área mesmo e um croquis, algo que nos posicione dentro do local ou da área que a gente está fazendo o planejamento. Então, o que é importante? Eu tenho que ter a rosa dos ventos com as direções geográficas, aí eu tenho que pensar nos limites de mapeamento da área para não ficar também traçando coisas externas, a não ser que seja necessário, até porque um dos setores pode ser, por exemplo, a circulação de pessoas ou a relação com as pessoas externas, enfim. Mas eu tenho que pensar, então, nos limites da área, nos cursos de água, nos caminhos que a água faz pela morfologia do terreno, pela topografia, qual a trajetória do sol em diferentes épocas do ano, a inclinação do terreno, então é importante a gente andar bastante pelo terreno, sentir onde o terreno é mais declivoso ou menos declivoso. Aonde eu tenho áreas úmidas, nas partes onde eu concentro águas, aonde eu posso ter risco de enchente, no caso das planícies de inundação, se eu posso ter risco de incêndio, dependendo de onde eu esteja, em relação, se eu estou em uma área muito seca e tal, aonde se dão os acessos por carro, por trilha, enfim, os usos da terra e aonde estão as edificações. Então, a ideia é a gente tentar passar para o papel justamente as nossas percepções. Vamos a elas, então. Bom, um dos primeiros passos para nós trabalharmos, então, a questão de espacializar as informações sobre os setores é estabelecer, então, a rosa dos ventos. Então, a gente costuma inserir a direção para a qual eu vou olhar para a linha do Equador, sempre na parte de cima, enfim, tanto faz, isso é opcional, pode usar outro tipo de orientação também. E como nós estamos no Hemisfério Sul, eu boto o Equador para cima. Se eu estivesse no Hemisfério Norte, eu colocaria o Equador para baixo, e aí o Norte ficaria para cima. E no caso do Hemisfério Sul, eu vou trabalhar com o Equador para cima, o Sul na base, o Leste na direita, e o Oeste na esquerda. Por que a gente faz sempre uma menção à linha do Equador? Porque, basicamente, a gente está olhando para energias que são oriundas da incidência solar. E como no Equador o Sol incide com maior intensidade ao longo do ano, a gente mira o Equador, porque é de lá que vão vir, então, os fluxos de vento também, a questão das chuvas, elas são definidas pela trajetória desses ventos dissipados na nossa atmosfera, enfim, tudo deriva do Sol. Então, por isso que a gente olha para o Equador. Então, dentro dessa linha, eu vou pensar a seguinte. A primeira coisa que eu tenho que pensar é quais são os limites. Então, eu estou mapeando uma área que é a minha propriedade, a área onde eu moro. Enfim. Então, eu sei que ela tem dois limites aqui no Oeste, que são, basicamente, retilíneos. O Oeste é um lado retilíneo, mais comprido, e no Oeste é um lado retilíneo, menos, mais curto. Mas eu vou traçar ele posteriormente. Então, esse lado aqui, ele vai, depois ele encontra uma estrada, essa estrada sobe, aí tem um bico, e esse bico vem numa linha ortogonal, a essa aqui, e ele se expande por mais ou menos quase 400 metros. Depois disso, ele tem um outro limite, também ortogonal, norte-sul, que é o... Essa conformação norte-sul aqui são as glebas dadas aos colonos quando chegaram aqui, no Recortes Norte-Sul. E aí, a partir de lá, eu saio com um riacho, esse riacho vem, faz uma curva, eu tenho uma espécie de bota que fecha aqui. Então, esse lado todo aqui, mais ao sul, é um riacho, certo? Bom, conformados os limites, eu já tenho a minha área de trabalho. Com a área de trabalho estabelecida, vou fazer algumas correções aqui que eu já vi que não fecham para mim, não tem essa curva, enfim, aí a gente vai, aos poucos, melhorando a coisa. Lembrando que isso aqui é só uma aproximação mesmo, só para a gente pensar. Bom, dentro dessa área aqui, eu tenho, então, essa parte de baixo aqui, é um curso d'água que flui nesse sentido. Então, como é que está a morfologia aqui? Eu posso usar para estabelecer isso outros tipos de elementos na paisagem. Então, uma das coisas que me chama muita atenção é que eu tenho uma casa aqui. Aqui, na verdade, quando eu trabalho essa área aqui, são duas propriedades. É uma propriedade onde eu moro e a outra onde está a casa do meu irmão, que é aqui em cima. Então, são duas casas. Então, eu, grosso modo, eu vou inserindo os elementos, tá? Eu sei que próximo da casa aqui, também, eu tenho um açude. Esse açude, mais ou menos, aqui. Mais o avalar, enfim. depois de traçar um açude, eu posso ir pensando em definir a topografia. E nós vimos na aula passada que a topografia é definida por curvas de nível. Então, eu sei que tem um barranco aqui próximo da casa e depois desse barranco, o barranco a gente sinaliza um pouquinho diferente das curvas de nível. a gente trabalha ele com linhas. Uma contínua, uma curta, uma curta, uma contínua. E aí, eu tenho essa curva de nível aqui, que é o nível onde está a casa, que é o mesmo nível onde está o açude. Então, ele vem aqui por trás do açude, faz uma volta, eu sei disso, né? Porque eu olhei no terreno. E aí, ele fecha aqui na drenagem, no curso d'água, tá? Eu sei também que eu tenho ao longo do curso d'água aqui uma outra curva que aqui termina. Essa curva de lá ela vem pra cá e aqui tem uma outra quedinha pra poder chegar no curso d'água. E aí, eu tenho também um acesso que chega aqui, ó. Uma estrada que chega aqui que vai até o vizinho. Então, esse acesso ele vem aqui e passa pra área do vizinho que é aqui do lado, né? O vizinho tem uma casa aqui tem outra lá, enfim. E essa estrada ela faz uma entrada aqui na propriedade na área onde eu tô fazendo o planejamento e na frente da casa eu tenho uma área de circulação que dá pra fazer manobra de carro, aquela coisa toda. Enfim, tá aqui. Então, a casa tá aqui. Bom, a primeira curva de nível tá aqui. A segunda curva de nível vai por cima do meu corte que eu tenho e aí ela vai buscando aqui eu tenho aquele micro-ovale depois aqui eu vou ter aquele outro vale que eu mostrei pra vocês na aula passada. Opa! Aí ele vai fechando em relação ao curso d'água e talvez seja interessante nesse momento eu já começar a dar um pouquinho de cores principalmente pras coisas que são águas, né? Porque aí eu vejo que os elementos vão se definindo. então eu vou pegar uma caneta de cor azul enfim e vou estabelecer o curso d'água e da cor aqui pro açude. Seguindo então eu continuo definindo o relevo a partir das curvas de nível essas curvas aqui sei lá deve estar mais ou menos em torno de de 5 em 5 metros cada uma essa parte da casa aqui de cima tem uma área plana então a próxima curva ela tira a casa ali aqui tem os dois vales o vale sempre aparece em forma de V pra cima mas é grosso modo mesmo não precisa muito se preocupar com isso não desde que você consiga passar as informações e assim por diante ok aqui eu já não tenho mais muita relação eu sei que as curvas mais ou menos vão aqui mas eu tenho muita floresta então fica só andando por baixo mesmo não dá pra ser por imagem então fica mais ou menos assim bom com base nisso eu tenho mais ou menos o relevo conformado e eu consigo entender então como fluem as águas então por exemplo as curvas de nível começam baixo aqui porque eu estou no fundo do vale então eu posso traçar os fluxos d'água em superfície então os fluxos d'água são sempre ortogonais as curvas de nível e é claro eu tenho da aula passada eu tenho um curso d'água aliás eu tenho um vale que não corre água só corre água quando chove tá pessoal então ele é intermitente e tem um outro aqui que descarrega no açude que é o nível de base e do açude aí sim tem um fluxo perene então os fluxos perene a gente marcou com azul marca os fluxos intermitentes com outro azul enfim não precisa ser tão detalhado assim pode ser tudo com o mesmo azul também deixa que você saiba onde é que estão os fluxos tá vou continuar marcando os fluxos então aqui no vale o fluxo ortogonal então a gente vê porque que vale é vale porque ele concentra as águas ok e aí claro aqui na encosta também e eu posso botar também o tamanho de seta por exemplo aqui na área plana eu também tenho fluxos pequenos né de água é alguma coisa pouca pro açude ok e essa área aqui do açude ela é muito interessante porque ela é o mesmo plano da casa é a antiga dona construiu a casa eu já cheguei aqui já tava ela construiu a casa suspensa do chão porque ela sentiu que essa área ia ser muito úmida porque ela tá no nível de base onde afloram as águas que é a parte do açude então além dela construir a casa suspensa eu também com o tempo resolvi isolar a casa então eu construí um dreno na frente e um dreno atrás que vem pra cá então isso secou mais o terreno ainda hoje tá bem tranquilo tá essa casa de cima aqui que é a do meu irmão é uma casa bem alta então ela não tem problema com água vou botar uma cor aqui já no telhado pra gente começar a delimitar também as coisas então eu consigo ver que na interpretação aqui eu já consegui traçar as águas e os caminhos das águas ainda posso botar um pouquinho mais aqui aqui a gente teve até um processo erosivo no passado mas hoje já tá estancado com vegetação enfim posso pensar também nos acessos então os acessos são de chão batido então posso botar uma cor mais que lembre o chão batido e na frente de casa aqui eu tenho grama mas eu vou botar aqui porque geralmente essa grama não não fica permanente porque os carros vão passando por cima e vão levando isso pro sol vai deixando o solo exposto bom em cima disso eu já consegui traçar aonde é que eu tenho acesso aonde estão as edificações aonde estão as águas e como se dá a distribuição do relevo na paisagem bom com esses elementos já marcados então eu já estabeleci limite já estabeleci cursos d'água caminho d'água inclinação do terreno áreas mais úmidas risco de enchente nessa área que não tem tá o maior risco que nós temos aqui é que em algum evento extremo algum material por exemplo como árvores rompidas mas aí tem que ser uma chuva realmente poderosa vamos dizer assim esse risco ele pode fazer com que haja nesse canto aqui a deposição de materiais lama árvores enfim aquela coisa toda mas daqui pra cá eu tenho um nível de 4 metros que talvez seja tranquilo pra absorver isso mas se eu quiser marcar esse risco eu posso estabelecer uma cor também a gente pode usar uma chura que sobrepõe as outras informações depois aqui a gente pode fazer uma legenda da Depois a gente segue com a legenda com os demais fatores que a gente vai colocar ainda que estão faltando, o risco de enchente já coloquei aqui, que você não teria na verdade o risco de incêndio aqui nós não temos pessoal, a gente está em plena Floresta Atlântica e eu tenho o vale que está aqui ele é inclinado assim para sul e eu também tenho esse lado aqui, do outro lado do riacho eu tenho uma outra encosta que é aqui que vai juntar lá no vale que é a grosso modo assim então eu tenho uma proteção também de sul, então os ventos de sul aqui não batem com força e os ventos que vem de nordeste, que seriam os frequentes do verão, também não batem mas eu já menciono isso no que a gente vai marcar o fluxo dos ventos o risco de incêndio não tem os acessos já foram as trilhas são importantes aqui ao longo do ao longo do curso d'água aqui eu tenho uma trilha que é a trilha que eu uso para sair de casa e fazer a manutenção da água então trilha a gente marca geralmente com uma linha tracejada essa linha vai seguindo sempre o riacho até a captação do ponto d'água então vou botar aqui captação, água e ela segue também para o vizinho depois me possibilita trabalhar lá uma outra trilha que tem aqui que tinha aqui na verdade sobe por aqui que eu já vou mostrar e chega aqui em cima e aqui em cima eu tenho uma estrada que dá acesso a essa casa e que vem em nível e vai até aqui assim mais ou menos tudo isso é de cabeça, tá pessoal? depois vocês vão ver como é diferente para a imagem mesmo para a área com precisão ok? boto mais cor nessa estrada levando em consideração que é uma estrada de chão batido essa aqui é tão pouco circulada que ela até tem grama mas ela permite que a gente entre com o carro para buscar lenha essas coisas bom, então posso também fazer na legenda a questão da estrada estrada, acesso ok sigo em frente fazendo o mapeamento agora sim vamos trabalhar com a questão do fluxo dos dos ventos né? então explicando para vocês eu tenho uma encosta que é voltada para a sul aqui tenho uma outra encosta que é voltada para a norte aqui esse vale fecha aqui então ele também fecha do lado leste e casualmente eu tenho uma outra elevação que fecha aqui também um pouquinho menor enfim mas é uma elevação aqui que tem uns 10 metros de desnível então ela chega na altura da cumieira da casa mais a floresta que tem do ladinho aqui vai um pouco mais aí mais uns 10 metros enfim isso vai condicionar todos os ventos no vale ou os não ventos né? que é o meu maior problema aqui mas vamos lá tem como contornar então os ventos que vem de sul e que são frios eles pouco interferem aqui então eu vou botar eles com uma setinha de uma cor mais fria aqui né vento frio ele pouco influencia aqui o vento nordestão que é o comum do verão ele vem daqui ele é um pouco mais forte e ele é quente também mas ele também pouco influencia aqui o meu maior problema são os ventos que vem porque imagina o seguinte aqui ó o vale é fechado aqui fechado aqui mas como o riacho passa aqui embaixo ele tem que estar o vale tem que ter uma abertura em algum momento né? porque a água tem que sair senão eu estaria morando dentro de um de um lago literalmente então quando essa água escapa aqui eu tenho uma pequena abertura no vale aqui e porque que é importante eu marcar esse vento esse vento aqui é extremamente esporádico mas ele é extremamente destrutivo então nós tivemos dois eventos aqui que foi um evento que a gente chama de micro explosão que começou no vale que vem aqui de fora ventos esporádicos fortes então nós tivemos essa micro explosão aqui em 2015 que o vento entrou por aqui e quebrou várias árvores aqui certo? e no ciclone bomba o vento veio daqui também e ele chegou a destelhar um pedacinho da casa aqui não destelhou mais porque a gente está protegido pela topografia mas quebrou todas as bananeiras porque quando o vento entra aqui nessa direção ele entra por aqui canalizado e faz um vórtex aqui ó ele volta numa espiral e esse voltar numa espiral quando ele faz esse retorno aqui ele destelhou essa casa aqui duas vezes porque ela está desprotegida está numa área mais alta e ele fez essa quebra das bananeiras então basicamente eu tenho que pensar em estratégias para esse vento que é esporádico imagina 2015 2019 são quatro anos quando é que vem o próximo enfim se não vier é melhor e eu tenho que pensar também aí na questão da trajetória do sol então o sol vai nascer no leste vai morrer no oeste padrão e eu tenho que pensar é no caminho que ele faz então eu vou marcar o sol com uma cor mais forte aqui ó o que que acontece quando eu estou aqui na casa e olho para leste eu vejo que no verão o sol está mais para baixo e no inverno o sol está mais para cima ou seja ele está mais a minha esquerda de quem olha eu estou olhando daqui ou a minha direita tá então dentro disso eu sei observando o sol que no verão ele faz um caminho assim ó em sentido a a oeste e no inverno ele começa mais lá em cima e vai morrer aqui também em cima então ele faz alguma coisa mais assim e mais curvo também porque ele quase deita atrás dessa elevação que eu tenho aqui eu tenho muito sombreamento nessa encosta aqui é uma encosta muito sombreada eu posso até botar aqui a palavra sombra né então dessas encostas aqui ó eu vou ter sombra nessa encosta é essa partezinha aqui mais voltada para o oeste eu tenho um pouquinho mais menos de sombra enfim e aí eu tenho que pensar o seguinte esse aqui então é o sol de inverno e esse aqui é o sol vou botar aqui no canto sol de verão então eu sei que no verão aqui ó de manhã cedo é em torno de seis horas que o sol aparece né é no horizonte seis e meia talvez é seis horas é muito cedo porque eu tenho um morro aqui eu chutaria até sete horas pronto isso aí é e aqui no inverno ele vai sair de trás do morro em torno de nove horas então aqui eu já perdi duas horas de sol e aqui ó desse lado como tem essa elevação aqui no 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 verão o sol vai se pôr aqui em torno de dezesseis horas e no inverno ele está se colocando em torno de quatorze e trinta então eu já perdi outra uma hora e meia de sol aqui então com isso eu já tenho uma ideia né a partir da observação de um ciclo anual né que eu tenho menos insolação no inverno né e mais insolação no verão e essa de verão possibilita por exemplo iluminar esse trecho aqui de sombra então algumas espécies são implantadas ali pensando que elas vão ter que vencer a sombra do inverno e vão receber incidência de sol no verão bom fechamos então os itens que estavam elencados a trajetória do sol o uso da terra e as edificações por último aqui também foi um item levado em consideração bom com isso a gente consegue finalizar então num primeiro momento né as informações sobre o fluxo dessas energias e aí dá pra fazer acabamentos no mapa como por exemplo deixar mais destacado os limites né deixar mais mais visíveis enfim né e aí claro posso tentar pensar em sombreamentos também usando grafite ali enfim cores de cinza né tá aí tá agora a gente parte para os outros passos de como mapear os setores bom uma vez concluído então esse mapeamento da percepção a gente pode passar para um mapeamento analógico né e para isso a gente pode utilizar por exemplo uma base impressa e sobreposição de papéis vegetais e aonde obter essa base impressa a gente pode obter ela direto na internet tem muitas ferramentas e uma das que eu mais uso é o Google Earth e aí eu vou passar para vocês como fazer essa obtenção depois aí você faça a impressão enfim e como e como manusear essa imagem depois de impressa então uma das formas de você obter a imagem para começar a fazer o planejamento da área né é através do Google Earth então eu localizo a área então essa aqui é a área do meu sítio onde eu moro então eu sei que um dos limites é mais ou menos uma linha aqui né dá para ver ali o vizinho mexeu ele deixou bem bem limpo vamos dizer assim dá para ver bem bem nítido né e o outro limite é essa pastagem com essa propriedade aqui do outro lado também então a parte central é a parte onde eu tenho que fazer a demarcação então eu enquadro a parte toda a área que vai ser demarcada e aí eu tenho a opção de botar um ponto eu posso fazer marcadores aqui dentro sem problema de tipo botar aqui casa enfim ou açude coisa do gênero ou polígonos ou linhas linhas nós usamos mais para vetorizar rios acessos estradas enfim no caso aqui a gente vai usar polígono então eu vou clicar nessa janela aqui nesse ícone né e vai abrir essa janela nessa janela aqui eu vou entrar com um nome para esse polígono vou chamar de limites tá aqui em estilo e cor é interessante que eu deixe só circunscrito para que ele fique vazado eu consigo enxergar e a espessura da linha a gente pode trabalhar aqui com 3 sei lá 5 ok aí não fecha essa janela porque olha já está aberta a opção para você vetorizar então carregue essa janela para baixo e aí é um processo visual eu sei por exemplo que um dos limites da propriedade está aqui da área que eu tomo a pena está aqui e sei que tem um limite como eu falei anteriormente no oeste que é mais retilíneo então eu vou aqui eu tenho uma estrada eu sei no terreno né essa estrada vai mais ou menos até aqui daqui tem um bico e desse bico eu vou até o outro lado em linha reta mais ou menos ortogonal com aquela linha é uma realidade que eu conheço de campo e aí que eu vou mais ou menos fechar aonde segue e aí aqui é o riacho que eu não consigo ver porque a floresta não deixa mas mais ou menos grosso modo é aqui e aqui eu já começo a ver elementos que é essa matinha que está ao longo do riacho então eu vou demarcando também vou fazer a volta da bota que fecha pronto grosso modo a propriedade é essa trago a janelinha para cima dou um ok e aí está salvo a minha camada aqui limites bom a partir disso aqui eu tenho que pensar em como tirar a impressão porque eu quero imprimir isso em uma folha para fazer o desenho em cima com papéis vegetais então eu vou em arquivo imprimir e aí olha só eu vejo lá mapa sem título legendas eu posso editar tudo isso e posso também aqui em opções de mapa e tirar no meu caso eu vou tirar aqui vou deixar somente escala e bússola que eu acho que é interessante a gente entender o que está acontecendo e eu tenho a opção de configurar páginas se quiser está aqui a 4 milímetros aquela coisa todas bordas assim por diante posso diminuir as bordas aqui vou botar um para cada lado e vejam que eu vou ter que diminuir a escala aqui para entrar porque o Google Earth diminui é importante que a minha visualização não esteja também em 3D ela tem que estar ortogonal para evitar deformações e o norte sempre bem para cima ok aí eu posso imprimir se eu tiver impressora e no meu caso eu não tenho eu vou salvar em PDF porque a gente vai usar depois posteriormente em outra etapa também outra forma de mapeamento salvar em PDF escolho o arquivo já tinha um ali eu vou só sobrepor enfim sobrepõe o arquivo ele vai gerar o arquivo PDF eu vou navegar até a pasta onde está o arquivo uma vez na pasta área de trabalho eu verifico o arquivo PDF gerado abro ele e pronto está aí o arquivo PDF gerado com um contorno ali enfim fraco mas dá para perceber e agora eu posso imprimir então essa imagem e começar a fazer o desenho a partir dos papéis vegetais certo então essa imagem pode ser obtida a área ela pode ser obtida de diversas formas como eu falei e a gente pode identificar os alvos em escala em superfície essa é a agregação de precisão que a gente vai ter dentro desse método então é possível reconhecer na imagem acessos determinar o uso da terra verificar onde estão as edificações e o tamanho delas os limites da área de planejamento dependendo de marcadores na imagem como se dá onde está a vizinhança onde estão as outras casas e como é o uso da terra é importante mapear aqui porque a gente pode perceber por exemplo que existe um determinado vizinho que tem um plantio convencional e esse plantio convencional tem implicações como aplicação de agroquímicos e isso pode interferir depois no planejamento da área em que nós estamos fazendo e isso vai exigir também dispositivos para evitar influências dessa aplicação de agroquímicos externos nós poderemos também mapear os cursos d'águas e outras informações importantes que julgarmos na medida em que a imagem mostrar isso para nós e essa imagem ela vai trazer informações de acordo com o grau de precisão dela ou a resolução dela então existem imagens que tem por exemplo um pixel que é a unidade mínima de 5 metros existe unidades com 2 metros pixel de 2 metros e existe até já produtos disponíveis na internet com resoluções maiores como é o caso de Santa Catarina a gente tem toda a cobertura do estado que foi feita em 2011 é uma imagem já com 10 anos de defasagem mas ela traz informações na superfície com uma precisão de 40 centímetros de pixel então eu consigo para mapear elementos naturais essa imagem é muito boa claro que coisas que eu tiver que mapear que aconteceram nos últimos 10 anos eu vou precisar de imagens mais recentes e aí para isso o Google Earth atende tranquilamente aquilo que a gente está precisando capturei a imagem lá no Google Earth podia estar sem limite sem problema tá pessoal aí você só vai traçar o limite visualmente a partir daquilo que você lembra para onde estão os limites da propriedade tá e aí vou fixar com fitas nos cantos para não mexer a imagem qual é a ideia desse segundo momento então eu tenho uma base que tem elementos que são reais estão em dimensões todos na mesma dimensão ainda que talvez eu estivesse trabalhando sem escala eu tenho a escala aqui que é 1 para 1.500 mas eu posso trabalhar ainda sem escala sem problema mas eu tenho pelo menos as dimensões qual é a ideia a gente vai trabalhar com papel vegetal então eu vou fixar o papel vegetal aqui para que o papel vegetal não passeie bom papel vegetal fixado eu vou fazer o que a gente chama de ponto de amarra tá poderia ser ó os quatro cantos então eu faço os quatro cantinhos traço os quatro cantinhos porque que é importante o ponto de amarra porque se eu descolar as fitas pode ser que depois eu não consiga sobrepor direito tá então aqui também posso fazer esse vértice esse vértice aqui porque eu tenho ele demarcado mas poderia ser por exemplo o desenho da casa da outra casa sem problema tá coisas que vão amarrar ou até mesmo do açude agora eu sei eu tenho a indicação aqui boto a indicação no papel vegetal de onde está o Equador então consequentemente eu tenho leste oeste e sul ok aí eu consigo olhar na imagem os elementos que eu quero traçar então eu já eu sei que eu tenho um limite que é um curso d'água ó a área do corte que está do lado da casa está aqui ela vem pra cá o açude faz a voltinha e termina aqui e aí eu lembro também ó que eu tenho as minhas curvas de nível eu consigo ver também aqui ó que a minha floresta está vindo até aqui olha a textura né de elementos então eu posso colocar as cores da floresta e agora fica muito mais realista do que antes porque eu sei que eu tenho mais ou menos um hectare e meio de floresta né em relação a antes aqui eu tenho meus eucaliptos né que eu falei no desenho anterior tem a estrada também né vou marcar as estradas bom então eu tenho uma visualização muito mais realista que a anterior colocando os mesmos os mesmos elementos na paisagem e aí eu tenho condição de fazer aquilo que eu tinha feito anteriormente também né traçar o sol e assim eu vou seguir fazendo todas as as coisas que eu já tinha feito na outra encosta mais íngreme a casa os fluxos de água vejam bem essas curvas de nível eu não tenho se eu tiver um mapa topográfico melhor mas não é uma coisa acessível na maior parte das vezes né demanda um custo muito alto mas se tiver melhor qual é a ideia dessa dessa estratégia de usar o papel agora a gente pode tirar o papel eu posso dar um título pra ele e a medida em que eu vou trabalhando outras informações em cima da mesma base eu posso deixar essa informação registrada em uma base sem interferir com a outra né aí eu pego meu mapa de setores bota em cima de uma folha e eu consigo ver como é que ficaram marcados os setores a água o sol no outro eu não tracei vento também porque eu expliquei pra vocês a questão do vale mas enfim eu posso agora porque o próximo passo que a gente vai fazer é definir as zonas aqui que é lá mais à frente no nosso curso mas aí o que eu posso fazer eu posso fazer o mesmo procedimento usar o papel vegetal sobrepor traçar as zonas e seguir trabalhando então eu sempre vou manter a base em cima de uma mesa né uma superfície e posso ir verificando e posso ir inclusive sobrepondo uma informação em relação à outra bom depois dessa segunda etapa de mapeamento segunda forma de mapeamento vamos dizer assim a gente pode partir pro mapeamento digital de certa forma a gente já teve contato com ele na hora em que obteve a imagem do Google Earth agora nós vamos utilizar melhor os potenciais do Google Earth e vamos tentar utilizar outras ferramentas de mapeamento como por exemplo a ferramenta SunCalc que vai determinar a incidência solar e mesmo o Google Earth faz isso vou mostrar mais a seguir e vamos fazer o uso também do Inkscape que é uma ferramenta de edição gráfica que vai permitir a gente fazer uma organização das bases que a gente vai produzindo na medida do tempo por camadas então usando um somatório de aplicativos eu levantei três aqui mas existem outros sem problema você tem que procurar aqueles aplicativos que vão trazer formas de você representar aquilo que você está enxergando e aquilo que você precisa representar então esse somatório de aplicativos ele nos auxilia a mapear e interpretar diferentes setores na paisagem então no meio digital a gente pode ordenar essas informações por meio de camadas é como se fossem pequenas gavetas e essas camadas empilhadas nos permitirão então enxergar a informação por sobreposição então a gente pode esconder uma camada abrir outra visualizar e assim por diante de acordo com o que a gente precisar e o meio digital nos permite substituir a informação atualizar ela ao longo do tempo sem a perda da informação que estava registrada no meio analógico eu posso até manter no papel vegetal a informação e sobrepondo também sem perder a informação anterior mas eu sempre vou ter uma poluição na sobreposição das camadas porque eu não consigo atualizar a camada que ficou registrada para baixo porque ela já contém a informação que estava lá então em algum momento vai ficar difícil de ver a informação que eu quero ver em um tempo atualizado vamos dizer assim porque eu não consigo fazer essa essa sobreposição sem apagar totalmente ou parcialmente ou aplicar uma transparência na informação pretérita né e claro nos permite imprimir em diferentes escalas levar isso para trabalhar um momento mais lúdico no ensinamento num treinamento por exemplo em permacultura na transmissão desses conhecimentos para crianças no mapeamento de áreas ou de geografia enfim e assim por diante ou mesmo numa aula de matemática mapeando escalas né diferentes relações de representação e enfim muito mais potenciais de uso podem vir em cima da ferramenta mapeamento digital como por exemplo aplicar os produtos em um ambiente web dentro de uma página na internet permitindo inclusive a navegação de dados se for o caso a partir das imagens que foram geradas e uma das ferramentas que eu falei é o Sankal que eu fiz aqui duas imagens resumo para a área de planejamento onde eu estou trazendo essa aula né então a gente consegue ver aqui a área de planejamento está lá embaixo essa aqui é uma imagem de satélite que está disponível na ferramenta e eu consigo ver a trajetória do sol desde o seu nascer do sol e como ele vai passar e por onde vai passar na paisagem então vejam bem ele tem uma variação na paisagem ele vai se pôr no oeste que está do outro lado aqui e aí eu tenho também a trajetória do sol no momento de verão e a trajetória do sol que fica meio apagadinha aqui no momento de inverno mas que no momento em que eu entro com a informação dentro da animação ele faz lá então a trajetória dele no momento de inverno essas duas imagens aqui elas podem ser anexadas ao mapa e sobrepostas dependendo de como se queira apresentar e eu vou mostrar para vocês na prática como é que funciona esse aplicativo e também como funciona a demonstração de como se dá a insolação levando em consideração o local onde eu estou no caso do Sankalc mas também levando em consideração a morfologia do terreno através do Google Earth então a ferramenta Sankalc nos permite avaliar o quão ou a trajetória do sol em relação a uma paisagem como é que é a interface então do site a gente tem um mapa na tela esse mapa pode ser mudado para outras bases aqui tem a base do Open Street Map então você pode se localizar pelo seu endereço eu posso navegar até o meu endereço ou utilizar a imagem de satélite posso dar zoom para chegar mais perto do endereço também sem problema até localizar e esse centro aqui vermelho é onde vai estar posicionado o mapa então você mexe o mapa mas o ponto fica imóvel então vamos dizer que minha casa estivesse aqui é aqui que eu quero fazer a avaliação ok eu vou alternar para a imagem de satélite e vou procurar então a imagem do ponto onde eu vou fazer a interpretação que é a minha casa tem um zoom de limite da imagem de satélite então eu localizei minha casa daqui ok e aí o interessante é fazer uma leitura para o solstício de inverno e outra para o de verão então 21 de dezembro de 2021 não importa que muito o ano porque a coisa é a mesma o comportamento é o mesmo do sol não importa então 21 de dezembro de 2021 vai ser o nosso o nosso solstício de verão a entrada do verão então como é que vai se dar para essa latitude e longitude e condição do terreno a questão da dinâmica do sol nesse dia então ele vai o dia vai nascer aqui no leste o sol vai nascer no leste em torno de 5 e 16 ele vai ter o ápice ao meio de 13 e ele vai ter o pôr do sol às 19 e 10 e aí eu posso ver a trajetória dele veja que é uma trajetória curta que vai passar quase por cima do ponto quase quase por cima do ponto e vai se pôr na outra metade e vai escurecer então às 19 horas a outra data a ser avaliada o outro extremo seria o solstício de inverno então eu vou para junho 21 e aí vejam como a trajetória do sol muda completamente ele cai lá ele já não nasce mais aqui embaixo ele nasce lá em cima ou seja ele vai sair em outra em outra posição em relação o observador olhando então o sol de inverno ele vai estar mais à sua esquerda no nascer do sol e vai estar mais à sua direita no verão né então eu vou ter o raiar do dia ali às 7 e 4 o ápice às meio de 17 e o sol vai se pôr às 5 e 29 né e aí eu tenho o tempo o tempo de duração do dia aqui ó 10 horas e 24 minutos e aí eu posso fazer de novo o mesmo exercício ó nasceu o dia né entrou a luz vai fazer toda a trajetória e vai chegar então ao final é importante então isso aqui é uma ferramenta eu tenho lá então os pontos cardeais né leste oeste sul e o lado que vai para o Equador que seria o norte e aí eu consigo analisar isso né que o sol vai chegar com menos intensidade vai ter menos duração e ele vai estar mais inclinado também no horizonte né então essas são as implicações e avaliação da trajetória do sol usando o SunCalc outra possibilidade de avaliar como funciona o sol é usando o Google Earth e aqui a gente consegue ver ele bem em cima da imagem mas a gente pode também usar a imagem em formato tridimensional então essa ferramenta está aqui nesse ícone ó do solzinho ali né mostra a luz do sol na paisagem ele vai levar em consideração a topografia então essa hora do dia né 5 de 8 de 2021 esse horário que aparece aqui é o horário de Greenwich tá por isso que é 8 e 57 na verdade são 5 e 57 então eu posso voltar no tempo ó ó então ó vou ao nascer do dia ó as as sempre subtrair 3 horas ali tá ó então as 6 e 27 começa a clarear o dia né as 7 horas da manhã às 8 horas da manhã 9 horas da manhã e assim vai pegando o período da tarde até chegar na tardinha ó então agora são 3 da tarde ó já começa a sombrear aqui porque aqui eu tenho um morro tá e aí ó vai começar a sombrear a casa aqui também ó então agora são 4 e 20 da tarde ó olha ali ó tá ficando escuro enfim né porque eu tenho um morro aqui também uma pequena elevação e aí ó vai ter o processo de até ficar a noite bom partindo do traçado então que nós fizemos no Google Earth pra obter a imagem a gente pode também mapear outras feições e até porções né da área se quiserem é e a gente pode usar isso fazendo uma organização dentro do Google Earth tá então eu sugeriria que a gente iniciasse aqui com clicando no meus lugares botão direito adicionar pasta e aqui coloque um nome pra essa pasta que é o nome do que vocês vão estar mapeando enfim eu vou chamar de Igatu que é o nome do sítio que eu tô fazendo aqui a demonstração pra vocês da aula e você pode botar uma descrição aqui se quiser e aí dá um ok e ele cria uma pasta aqui ó Igatu pra onde nós podemos colocar então as informações que nós vamos criar então nós já temos a camada limites ali né que tem essa essa envoltória aí né que nós traçamos e eu vou largar vou carregar ela pra dentro da pasta aqui ó bom agora que nós já temos a pasta onde nós vamos nós vamos criar as as diferentes feições né vamos dizer assim então a gente pode partir pra aquilo que a gente quer demarcar então no primeiro momento eu posso querer demarcar por exemplo as águas né então eu clico na pasta ali que eu criei e bom é curso d'água é linear então eu vou adicionar um caminho aí eu posso chamar isso aqui de riacho certo clicar com o botão direito de novo peço propriedades ele me abre a informação pra trabalhar aqui ó e aí eu posso traçar ele em cima da onde eu sei que tem riacho e posso botar pra ele nas propriedades ainda uma cor azul né que seja cor d'água né vou botar um azul claro aqui por causa da cor da imagem do fundo e vou botar uma espessura de linha de 3 pronto ó se eu desligar a camada limites eu consigo ver traçado o riacho ali embaixo posso traçar também além disso o açude o açude é um polígono então eu vou lá vou traçando vou escolher o mesmo a mesma cor azul clara né que é a água enfim tá simbolizando vou botar azul claro também na borda posso botar um azul escuro pra dar um contraste melhor enfim e uma espessura de 3 também e aí vetorizar o açude posso dar um zoom né uma aproximação se precisar voltar a editar clica na camada com o botão direito propriedades eu precisei fazer isso porque ele entrou ficou de lado né então ele já vai já vai colocando ali ó de acordo com a a cor que eu escolhi certo eu posso querer também fazer as estradas aí a lógica é a mesma continua vetorizando por linhas né se eu tiver que fazer as casas eu vou utilizar polígono então vou lá vou chamar de casa 1 ou casa minha por exemplo e aí vetorizo a casa ok tá aí a casa e assim eu vou fazendo com os demais elementos se eu precisar colocar uma observação por exemplo mais pontual com por exemplo ponto de captação aqui tá o ponto de captação de água né posso botar aqui em cima do riacho e posso chamar de ponto de captação e ele me bota inclusive a descrição ali tá e assim eu posso fazer com outros pontos tranquilamente de forma que você vai começar a fazer também o reconhecimento das dos elementos na paisagem uma outra ferramenta útil que o google earth tem é a possibilidade de navegar com imagens históricas então por exemplo essa imagem que eu estou usando aqui ela é de 24 de março de 2019 então eu posso buscar por exemplo uma imagem mais antiga 2017 2012 então por exemplo aqui ó em abril de 2010 quando nós viemos conhecer a área dava pra ver mais nitidamente o que estava acontecendo tinha um campo de pastagem mais sujo um eucaliptal em cima um eucaliptal aqui embaixo esse eucaliptal aqui ainda existe esse aqui foi extraído por exemplo e isso aqui é floresta de fato então a floresta não mudou de lá pra cá pelo menos os limites dela e esse eucaliptal aqui de certa forma também não bom levando isso em consideração eu posso também migrar para o ambiente futuro então esse aqui é a imagem essa aqui é a imagem mais atualizada ela é de agosto de 2020 dia 9 de agosto de 2020 e aí eu consigo ver que muita coisa mudou de lá pra cá uma casa surgiu uma outra horta também apareceu enfim um galpão novo e aí eu consigo ver então esse dinamismo da mudança na paisagem em 2019 eu estava implantando um SAF aqui então dá pra ver as curvas de nível de implantação já parte dele isso tudo pode ser mapeado gerado polígono e depois salvo aqui e pode ser guardado como por exemplo uma cena então eu posso fazer os polígonos dos diferentes usos da terra em determinado momento e salvar com o nome da data aqui ou dentro da informação ali do elemento que eu estou vetorizando simplesmente clicar aqui e botar a informação então por exemplo a casa foi construída em 2010 construção de 2010 e assim eu posso botar uma descrição que a cena foi feita em tal data com tal imagem então isso nos dá uma gama bem bacana para trabalhar dentro de um parâmetro que já tem uma espacialização um referenciamento espacial geográfico por assim dizer e aí por ter esse referencial geográfico as bases que vão ser traçadas aqui podem ser exportadas para outros aplicativos que é o caso aqui do salvar o lugar como ele vai salvar no caso aqui a casa tem esse formato para exportar aqui que é o kmz que pode ser aberto depois em outros aplicativos da mesma forma eu posso importar elementos que vão ser feitos lá em outros aplicativos como o SIG Sistema de Informação Geográfica que a gente vai ver logo a seguir e todos esses formatos aqui são aceitos então tem uma gama muito grande de formatos que a gente pode fazer a utilização e trazer as informações para cá então dessa forma por exemplo se você tiver que fazer um mapeamento mais técnico dentro de um sistema de informação geográfica você pode entregar as bases para um cliente que não tem a possibilidade de ver isso ou até mesmo para alunos que vão manusear os dados por exemplo no ensino médio tirar informações eles possam fazer no Google Earth que é uma ferramenta muito acessível o Inkscape é um outro aplicativo que pode ser utilizado ele é um aplicativo de edição gráfica que não trabalha de forma geoespacializada ou seja ele não tem coordenadas geográficas mas ele pode ser muito útil para ajudar a constituir um mapa mais rico em elementos porque eu tenho mais recursos em termos de edição gráfica então eu vou pegar aquela base em PDF que a gente gerou lá atrás vou abrir ele seleciono o PDF ele reconhece a camada aqui a página que eu quero importar e eu importo esse PDF o PDF vai ser carregado na tela aqui e vocês vejam que trouxe a informação do Google Earth e aí eu posso então na mesma lógica do Google Earth criar camadas e é isso que eu vou fazer eu tenho essa camada aqui que tem agrupados 29 objetos ok então esses 29 objetos na verdade são as letras o contorno é melhor manter eles agrupados mesmo então eu vou no menu camada e peço gerenciador de camadas e aqui eu vejo que eu tenho uma camada que é IGATU que é do PDF eu posso chamar isso aí deixar IGATU mesmo ou renomear e chamar de fundo sei lá ou imagem como queiram o que tem que acontecer nessa camada aqui é que esse cadeado aqui tem que estar bloqueado porque a partir do momento que ele está bloqueado eu não consigo mais selecionar ele então eu vou inserindo camadas acima por exemplo cursos d'água e peço ela acima da camada atual ele vai me gerar uma camada lá que eu vou poder vetorizar informações então eu vou vetorizar de novo aqui o o riacho vou pedir a ferramenta aqui de vetorização posso aumentar para ter mais detalhe ou diminuir tanto faz com o botão do meio do mouse eu posso movimentar mantendo ele pressionado e aí vetorizar o riacho ok terminei a minha linha eu posso dar uma cor para ela com o botão direito aplicar ao contorno e posso inclusive mexer no preenchimento desse contorno a coloração enfim a espessura e tudo mais uma espessura maior e aí eu tenho a mesma função que antes então por exemplo se eu quiser vetorizar o açude eu também vetorizo o açude aí agora eu posso botar tudo dentro da mesma camada seja linha ou seja polígona um pouquinho diferente do Google Earth posso pintar e seguir vetorizando posso fazer aí eu preciso fazer por exemplo uma camada edificações acima da atual ele clica a camada lá e aí eu posso vetorizar então as edificações tal como eu fiz no Google Earth só lembrando aqui eu não tenho o posicionamento geográfico então eu essas informações aqui vão ser de difícil posicionamento quando eu levar elas para um aplicativo de SIG tem como fazer mas é de difícil posicionamento e assim eu vou poder também aplicar transparências enfim na camada ou só no objeto por exemplo aqui o preenchimento do objeto eu posso posso desfocar então isso vai gerando uma série de tem uma série de instrumentos aqui que me possibilitam fazer essa organização após você inserir todos os elementos que estão em superfície você mapear esses elementos é importante que a gente faça outra etapa do mapeamento de setores que é a inserção dos setores em si que vão estar em um plano acima dessa superfície então para isso a gente cria uma camada a mais chama ela de setores e aí eu posso trazer a minha rosa dos ventos seleciono ela e essa rosa dos ventos sobrepõe a imagem a partir desse momento aqui eu posso centralizar essa imagem da rosa dos ventos e começar a traçar os meus setores então eu posso dentro dessa camada mesmo aqui sem problema desenhar por exemplo aqueles ventos do quadrante nordeste então eu sei que eu tenho ventos que vem desse quadrante aqui e sei que esses ventos são quentes como tinha mencionado para vocês anteriormente mas sei também que esses ventos são eles são fracos então a gente bota eles mais próximos mais próximo daqui então vento quente dou uma opacidade bota uma transparência nesse elemento aqui sei que eu tenho também ventos frios que vem de baixo então posso copiar esse elemento aqui e colar ele e ele é um vento frio e eu como mencionei para vocês eu tenho aquele vento que deixa eu diminuir um pouquinho o área de alcance dele aqui eu tenho aquele vento que vem rasgando tudo que é o esporádico vou copiar também essa imagem aqui que é esse vento que vem pela abertura do vale e ele é ele é muito mais forte que os outros muito mais canalizado vamos dizer assim e ele é extremamente destrutivo então por exemplo aqui quando eu vejo quando eu tenho então essa marcação aqui eu começo então a entender qual é que é a dinâmica dos ventos a partir desses setores marcados então eu posso botar aqui ventos quentes persistentes porém fracos depois você pode escrever isso onde for melhor vento frio e ventos esporádicos faz com alto poder de destruição e assim você pode seguir para os demais setores a insolação solar você pode trazer a imagem do suncalc importando também não vai dar para sobrepor porque ela não tem o efeito vazado mas eu posso colocar essas imagens em algum ponto do meu mapa para fora enfim depois que é uma informação que você já produziu e com isso ir agregando os setores posso traçar essas linhas ali coloridas sobre a imagem também com isso eu vou trazendo informação cada vez mais precisa para a minha análise de setores que vai ser usado posteriormente na determinação das zonas energéticas por último nós temos o mapeamento dessa análise de setores feito com sistemas de informação geográfica e aí agora a gente dá um salto literalmente de uma situação em que a gente está olhando apenas informações meio que estáticas ainda que o Google Earth já seja um sistema de informação geográfica ele tem ferramentas básicas e a ideia é a gente com o sistema de informação geográfica que a gente chama de SIG que é a sigla e partir por um outro patamar que é o patamar profissional então aqui a gente vai chegar num patamar de muitos detalhes técnicos que precisam ser calibrados informações que precisam ser colocadas de forma coerente para que a gente tenha certeza e maior precisão e acurácia então no mapeamento então através desses sistemas de informação geográfica é possível a gente conseguir uma maior precisão e organização também por camadas só que essas camadas agora elas não são estáticas só vinculadas aos objetos que estão na tela agora nós temos um banco de dados acoplado e esse banco de dados funciona como se fosse uma planilha de cálculo e essa planilha de cálculo pode nos fornecer mais informações como área eu posso inserir por exemplo tamanho de árvores que estão plantadas em que ano elas foram inseridas no solo se houve mortandade ou não enfim um banco de dados em que eu posso colocar aquelas informações que eu julgar interessantes de serem monitoradas eu posso fazer medição de comprimentos e áreas que é uma coisa que eu poderia fazer no Google Earth só que no Google Earth até tem um banco de dados que eu poderia fazer acoplado também mas ele tem poucas informações ele tem basicamente um formulário que mostra as informações mas ele não permite fazer operações matemáticas internas a não ser a medição de comprimentos e áreas mas mesmo assim ele vai fazer isso de forma em tempo real num sistema de informação geográfica você pode obter a informação de vários traçados na tela de forma automática o que agiliza o processo então essa obtenção de informações que eu falei agora ela traz os dados desses elementos mapeados que vão estar ali permanentemente e a todo momento eu posso consultar então esse banco de dados acoplados e tirar essas informações além disso eu posso eu não fico preso a imagem que o Google Earth está me dando se ela é histórica ou não se ela está do presente enfim mas eu posso inserir outras bases de fundo e transpor a informação dessas bases de fundo que vão estar online para dentro dos elementos que estão sendo mapeados a tela dentro do SIG então eu posso agregar mais informação vamos dizer assim a base que eu estou constituindo de informações e outra grande virtude também do SIG é por exemplo se eu tiver a possibilidade de obter fotos aéreas por drone eu posso ir colocando elas dentro de camadas e fazer com que essa informação esteja disponível e posso ir atualizando os mapas ao longo do tempo ou seja é uma forma de monitoramento mesmo da propriedade do Dark que você está fazendo o planejamento e eu posso por último ainda cruzar informações nas diferentes camadas por exemplo eu posso cruzar declividade versus presença de vegetação ou não porque isso pode me dar uma ideia de vulnerabilidade à erosão por exemplo porque eu estou com solos descobertos e assim vai e com certeza eu posso ter muitos outros usos dentro da mesma base ou agregando mais informação então os sistemas de informação geográfica são literalmente vamos dizer assim o ápice do mapeamento que a gente tem nos dias atuais vamos ver como é que a gente pode fazer então esse mapeamento bom por último a gente tem o sistema de informação geográfica o aplicativo que eu uso é o QGIS que vai estar aí o link na descrição assim como do Inkscape e do SunCalc também e o sistema de informação geográfica ele traz uma organização também em camadas tal como o Google Earth e o Inkscape porém ele é um software que tem o banco de dados acoplado como eu falei para vocês que permite uma série de funções e ir muito além com um grau de precisão muito grande então dentro do ambiente basicamente eu tenho as minhas camadas da forma que elas estão empilhadas aqui elas serão apresentadas sendo que essa sempre vai sobrepor essa que vai sobrepor essa que vai sobrepor essa eu posso também organizar as camadas por grupos então eu tenho camadas que se referem a elementos do terreno as zonas que é o nosso próximo passo dentro do curso a infraestrutura e os projetos que estão sendo feitos e as informações geográficas então eu vou rapidamente navegar aqui para mostrar para vocês porque esse é um passo realmente muito trabalhoso que dedica algum tempo de treinamento e um bom conhecimento de informações geográficas então é um chão muito do geógrafo do arquiteto do engenheiro enfim que são profissionais que podem assessorar aí então dentro do SIG eu posso colocar as informações sempre bem ordenadas e sempre levando em consideração aquilo que eu quero apresentar por baixo e o que tem que ser sobreposto a essa informação então geralmente a gente começa com a camada de imagem e aqui nós temos uma camada de imagem obtida por drone em 2018 em duas cenas sendo uma e outra para dar uma cobertura mais nessa parte de floresta aqui que era o alcance capaz ali no dia e essa é uma imagem que ela tem mais resolução ela tem uma definição bem melhor do que a definição do Google Earth porque é obtida localmente me permite ver até as árvores enfim independentemente e isso ajuda bastante no trabalho de uma escala muito pequena de detalhe que é o caso de um sítio em cima dessa imagem então eu posso com outras bases aquela fonte que eu falei que Santa Catarina tem as imagens de satélite de 2011 também tem a altimetria que é o modelo digital de elevação então esse modelo digital de elevação está aqui já processei ele para a área do sítio aí vocês já começam a ver o contorno que foi demarcado antes só que aqui aqui no SIG esse contorno ele é demarcado a partir dos vértices que constam na escritura então eu tenho um processo de exatidão muito maior e com esses vértices eu consigo então estabelecer os limites bem marcados da propriedade claro aí eu posso calcular a área e tudo mais aqui em cima em cima desse modelo digital do terreno eu consigo também tirar então as curvas de nível como apresentado lá na leitura da paisagem e em cima dessas curvas de nível eu consigo traçar então os cursos d'água que foram apresentados lá com os cursos intermitentes o curso perene que está por baixo é só desligar ali o limite está ali ele traçado enfim e posso trazer também em cima disso algumas outras informações como por exemplo um projeto de geração de energia que a gente está trabalhando onde a gente vai ter uma captação aqui uma adução e depois um tombo para gerar onde vai ficar a microturbina de geração de energia então aqui dentro eu consigo calcular distâncias obter tudo isso para saber quanto de mangueira eu vou comprar qual é o desnível que eu vou ter entre um ponto e outro para saber quais são os potenciais de aproveitamento energético que eu vou ter além disso também eu uso para marcar na infraestrutura por exemplo os caminhos que eu estou fazendo na implantação do SAF que são esses aqui vou desligar para ficar mais contrastante são caminhos que já existem vocês podem ver traçados ali atrás e aí eu consigo também trabalhar a determinação de novos caminhos em cima esses caminhos são todos marcados com o pé de galinha isso a gente vai ver mais adiante também no curso um outro projeto também que a gente estava trabalhando era o estabelecimento do cercamento dessa área aqui para soltar galinhas na volta do açude por exemplo então quanto eu vou gastar de cerca então essa informação que eu consigo tirar também dentro do sistema de informação geográfica enfim para cada um desses dessas camadas aqui existe um banco de dados que é a tabela de atributos que traz aqui por exemplo aqui os vértices segundo a escritura e as coordenadas então eu posso ter na verdade informações para número de indivíduos que eu tenho no pomar se cada um desses patamares aqui estão em uma determinada cota desde que eu tenha informação eu posso carregar e eu posso fazer com que essa informação vá se atualizando ao longo do tempo e isso me permite um melhor monitoramento do que está acontecendo dentro da propriedade e também otimização de custos se parar para pensar ok então em termos de sistema de informação geográfica era essa breve fala que eu teria para passar para vocês porque é um ambiente é um universo realmente bastante complexo mas de um potencial de trabalho enorme e em termos de mapeamento dos setores dentro dessa análise de setores que envolveu a aula de hoje eram essas as informações que eu tinha para trazer e eu espero que sejam úteis e que vocês façam um bom proveito até a próxima até a próxima Obrigado.